Bom dia, chiquinhas, como amanheceram? Bom dia, voltou a revivir o telefone. . 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 Bom, vamos lá. 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 Só Pero miren, revivió bien padre Não se esqueça de mandar estrelas Aunque o vídeo já não esteja em vivo Se o miram, podem seguir mandando estrelas Não se hagan as loucas Obrigado por as 50 estrelas Quem me las mandou? O Angelita de Romero O Angelita de Romero O Angelita de Romero O Angelita de Romero A gente se não comenta. Ou a melhor se está comentando, não me aparecen a mim. A gente se não comenta. 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 A gente 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 comenta. Basta a gente. A gente comenta. E a gente. 만� speaks. Vamos deixar que se sofrer um pouco Não, não tomei Valeu Vamos colocar o púlgar Obrigado Sanchão Oi no Nuts Oi no Nuts Oi no Nuts Vou prender a lâmpada Vou fazer assim, vou voltar Espere, porque não me dá para lá Miren, tinha muito que não teria aqui Aqui está a licuadora, amigas E uma batalha com a licuadora Agora vou encontrar a mania da capa Vou prender a luz de novo, amigas Para encontrar a capa Por onde as traigo metidas Por todas as que tem Creo que a encontré O que é que tem que ser? Por onde as traigo metidas? 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 Aqui está a moto Pero no Enfermarse Ai le pide sin querer No le caiga algo ya Mejor le pongo encima un papelito al mismo No le da Hola Luis Pepe está viendo pala Me dijo A las 7 de la noche Dame una pastilla para dormirme Le dije te voy a dar la mitad Nada más No le digo dame la entera Dijo Le dije pa que? Quiero dormir bastante Véjense No papi te lo muestro Me dijo Te lo llevaste todo el pelo No hay coccole Si tapalo con aluminio lo metes en una bolsita Andale que la auto si sabe Andale que la auto si sabe Le voy a meter en la de Kentucky Fried Chicken É que a minha abuelita les comprou Pollo aladuras O té, amigas O té Pollo aladuras Pollo aladuras E aqui está o té, está caliente Ten cuidado De algo sirve mi experiencia Si, claro Se le hubiera echado mejor Mejor para todos No, mejor Se le hubiera echado Cállame de poquita Espérame de ti Cállame de poquita Esos son los aluminios que me sobraron Cállame de poquita Y algo sirve No en la madrugada E aí fui ao Dr. porque trae um dolor brilhoso que na boca ele está morando E tive que ir a checarme, mas me disse que era gastritis de novo E assim que é para o seu saco E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.